Acerca do painel, eu achei que foi muito interessante a abordagem. Primeiro, é um prazer estar aqui em parceria com a Aida fazendo um painel desta magnitude, com painelistas tão gabaritados como foram. É importante, é importante, volta e meia, nós citarmos a importância dos seguros em determinadas áreas. E a área médica precisava, de fato, de um fórum desta magnitude e com este profissionalismo. R.C. profissional na área médica, com a influência das novas tecnologias, que é muito importante, portanto, o mundo vai mudando, as áreas médicas também vão mudando, o seguro tem que mudar e tem que acompanhar tudo isso. E foi muito interessante falar destes assuntos que hoje são assuntos atuais na sociedade. Eu acho que dentro do que a gente apresentou, o melhor foi a interação entre os painelistas, teve muito aprendizado, muito, acredito eu, e poder aprofundar num tema que é tão novo para a gente, como seguradora, é um tema bastante desafiador, mas eu acho que o principal foi o aprendizado. A gente tratar sobre novas tecnologias médicas e o seguro de responsabilidade civil, uma coisa também difícil, porque as novas tecnologias, elas precisam de um período para que elas possam ser incorporadas, regulamentadas, para então a gente consiga trabalhar de uma forma mais adequada dentro do seguro. Até então a gente precisa sempre criar cláusulas particulares ou excepcionalidades até que a gente consiga regulamentar tudo. Sem dúvida alguma, a gente cada vez mais, o mercado tem buscado e tem procurado novas tecnologias também para se aperfeiçoar, para conseguir dar para os nossos clientes um atendimento mais customizado, mais adequado, e que a gente possa tratar o ser humano como ser humano mesmo. Sim, a telemedicina já existia no nosso país, ela não era tão divulgada e a pandemia veio para popularizar a telemedicina, digamos assim, e isso obrigou a aceitação dela, pelas pessoas, pelos pacientes, pelos próprios médicos, tirou muito o preconceito que existia com relação a ela. Bom, esse painel foi muito agradável que a gente conseguiu ter a visão, tanto minha, do advogado, quanto do segurador, e quem está ali na venda do produto em si, para o médico, para o segurado. E esse ponto de vista relacionado às novas tecnologias é algo extremamente novo para nós, e então esses desafios que estão agora já no mercado fomentando foi de grande valia a oitiva de cada uma dessas partes. Bom, primeiro a gente fez o panorama, não tenho dúvida, do próprio seguro de responsabilidade civil profissional, que é novo, perto de todos os outros que a gente tem, a gente está falando aí de dois mil, então isso já é algo que tem pessoas debutando nessa área, e ainda misturar com as novas tecnologias que estamos engatinhando, então a gente trouxe, foi demonstrado um pouco da experiência do exterior, como é que está sendo essa problemática, quando ocorre efetivamente, porque é algo maravilhoso para nós do mercado, tanto para os pacientes, que também somos, em algum momento todo mundo aqui é paciente. Então foi uma conjunção dos benefícios, baseado nas experiências dos nossos vizinhos, o que pode vir a melhorar aqui para nós nesse mercado. Bom, a robótica é um mundo que, se a gente for falar aqui, você roda bastante porque não tem fim. Foi destacada principalmente a tecnologia da Vinci, que está desde 2006 aqui no mercado, no Brasil efetivamente, um pouquinho depois, e ela auxilia e muito em algumas cirurgias que precisa de maior precisão, de um maior campo ali de divisão do cirurgião, mas os benefícios são gigantescos, a gente está falando de uma recuperação muito mais rápida, a gente está falando de riscos que podem ser menores do que uma cirurgia aberta, e o que foi importante, foi destacado aqui, que não é só o benefício, tem esse outro ponto que pode ser negativo, que é onde entra o seguro, que aí é onde tem os riscos, onde ocorre o sinistro efetivamente, e aí que está a beleza dessa conjunção, desses temas novos trazidos. Olha, foi disruptivo, eles dizem, acho que a gente conseguiu trazer aqui para esse evento da ida, a parte técnica, ou seja, o que é a inteligência artificial, como que ela tem andado no meio, não só no Brasil, mas no mundo, trouxemos um engenheiro que trabalha nisso, e aí depois de outro lado, um advogado, o doutor Tiago, com gente do mercado segurador, então assim, é um mundo, é um mundo novo que se abre, e como eu até comentei, nós estamos sendo testemunhas em presenciar tamanha evolução na inteligência artificial no mundo moderno. Olha, esse painel foi super importante falar de inteligência artificial dentro do mercado de seguros e resseguros, eu acho que a gente trouxe, uma das primeiras vezes aqui, o tema, e dentro da associação, eu acho que é muito importante a gente desenvolver ainda mais esse tema para o nosso mercado. Especificamente, não tive a oportunidade de fazer uma apresentação total aqui, por conta do tempo, e na verdade também por conta dos panelistas já terem super experiência, eu fiquei meio que como um chat GPT aqui fazendo perguntas para eles, que foi o que a gente tinha combinado, mas foi muito legal fazer essas perguntas para instigar mesmo ali o desenvolvimento, e trazer eles também um pouquinho aqui para o meu mundo, que é o mundo dos seguros ali dentro da seguradora e do ressegurador. Eu acho que é a importância de que para o futuro a inteligência artificial vai estar em toda a nossa sociedade, e especialmente seguradoras e resseguradoras estarem preparados aí para o que vai vir para o mercado. Foi uma alegria participar hoje aqui do evento, para falar um pouquinho, muito se fala dos reflexos da inteligência artificial na cadeia de seguros, na utilização, na precificação, na fase de regulação de sinistro, mas ainda é pouco debatido como que a seguradora vai oferecer proteção para as empresas. Então a ideia aqui foi problematizar isso um pouquinho. Hoje a gente não tem coberturas específicas para a inteligência artificial por parte das empresas, então ficam algumas dúvidas. No seguro de automóvel, carro autônomo, tem ou não cobertura? No seguro do médico, uma operação robótica, teria ou não cobertura? Seria recomendável a seguradora expressamente excluir ou dar cobertura, ainda que mediante o pagamento de um prêmio adicional? Qual que é o futuro do setor de seguros em relação à proteção de atos relacionados à inteligência artificial? Eu levo muito aprendizado, levo cada vez mais a certeza de que é preciso eventos como esse, discussões como essas, e que hajam novos pesquisadores que também possam dar a sua contribuição. A ideia hoje era mostrar um pouco da evolução nos últimos seis anos do que vem acontecendo de inteligência artificial no mundo, o advento do que a gente chama de inteligência artificial generativa, casos de uso reais que hoje já estão acontecendo em diferentes setores da indústria, em diferentes tamanhos de empresa. Eu acho que aqui hoje a gente falou muito da questão dos seguros, e da importância do que a gente chama hoje de Responsible AI, de gerar inteligência artificial que ela não tenha viés, que ela não seja discriminatória, e em cima de tudo isso, como que as empresas estão se preparando para eventualmente esse tipo de acidente aconteça. E a perspectiva da questão dos seguros, eu acho que é uma disrupção nessa indústria, sob o ponto de vista da possibilidade de criar novos produtos, novos serviços, utilizar a inteligência artificial da forma correta, e volto a frisar, acho que é uma oportunidade enorme, porque a discussão dentro das outras empresas fora do setor de seguros ainda é muito incipiente sobre contratar um seguro que possa garantir ou que possa mitigar um risco associado à inteligência artificial. Acha isso fantástico? Eu acho que o evento foi um sucesso, a gente começou na semana passada, teve o painel até que eu mediei, a gente falou sobre os impactos da nova resolução da CVM sobre fundos de investimentos no seguro IMI, depois a gente teve o painel sobre os riscos ambientais, que foi mediado pelo PERI, e hoje nós tivemos dois painéis que de uma certa forma se conversavam um pouco, mas um mais específico, o primeiro sobre a inteligência artificial e os erros médicos, o seguro IENO, e depois o último agora sobre a própria inteligência artificial e os seguros como um todo. Foram temas muito interessantes, complementares, e acho que abordados da forma mais profunda e completa que a gente pôde abordar considerando o tempo que a gente tinha aqui para debater. Esse é o quinto evento do Grupo de Responsabilidade Civil e Seguro da IDA, essa quinta edição, nesse evento dividido mais uma vez em duas etapas, duas semanas, da mesma forma como fizemos no ano passado. Foi um formato que agradou ao público, é um formato que teve sucesso, e a gente acabou repetindo e pensamos em repetir isso também para as próximas edições. O evento, por si só, é um grande sucesso, como, aliás, são todos os eventos criados pelos grupos de trabalho da IDA. Sempre lembrando que são mais de 15 grupos de trabalho, todos elaboram seus eventos. Na próxima semana, já temos também o evento do seguro de automóvel. Ontem, segunda e terça, tivemos o evento de processo civil lá em Belo Horizonte. seja a IDA trabalhando, a IDA produzindo, a IDA colaborando com o mercado de seguros, como é a sua missão, como é o seu mistério. Sempre lembrando que a IDA é uma associação acadêmica, a IDA, ela convida todos os advogados para se associarem ainda, porque precisa ser de carreira jurídica, e não só os advogados, mas todos aqueles de carreira jurídica para comporem os quadros associativos da IDA. Mas, a despeito disso, em seus grupos de trabalho, todos podem participar, seja do mercado de seguros ou das suas filiadas, as suas empresas coligadas, as empresas que utilizam desse mercado tão rico e tão importante para a sociedade.